Fala, guys, tranquilo que é que é zero com mais um vídeo e hoje, né, é um vídeo especial, a gente tá aqui com o Arcaic Teres Oficialino, que é Ragnarok, né, pra PC esse aqui, opa, a gente conhece essa imagem, aí o Ragnarok aí pra PC, né, mano, tem um trailer do jogo, vou deixar mutado aqui, né, pra Copyright Issues, tá aí, mano, eu joguei na live um pouco no beta fechado, vai ter um beta aberto agora, né, e o pré-registro é pra o lançamento global, o jogo é Ragnarok, pra quem conhece, é um MMO, eu não vou explicar o que é, pra quem conhece o MMORPG, né, na vibe de tíbia, só que bem diferente, né, é um, digamos que é um tíbia mais bonito, sei lá, é uma parada desse tipo, eu tenho um, muitos amigos que jogaram Ragnarok, eu nunca joguei, eu sou doob Ragnarok, então eu vou jogar aí, pela primeira vez, né, porque eu sou parceiro aí da Games Hyped, e eu tô hypado pro jogo, olha o gráfico, tá bem bonitinho, mano, eu sou mais, eu joguei mais Trickster Online nessa época de RAG aí, né, eu fui do Trickster, pouco BR jogou Trickster, né, quem jogou Trickster aí, comenta aí embaixo, aqui que é o jogo, né, eu vou já já trazer o link pra vocês do pré-registro, pro lançamento global, e é bom também vocês querem saber que já já vai ter o beta aberto aí, e eu vou disponibilizar o download pra vocês em breve, quando lançar, eu faço outro vídeo falando, ah, download o beta, blá, 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 pra vocês jogarem, testarem o jogo, né, ver como tá, tá muito bonito pelo que estão mostrando aqui, obviamente, pra quem, pra mim, RAG sempre foi bonito, mas eles deixaram mais HD aqui, a textura das coisas, eu não entendo nada dessas magias do que tá acontecendo aqui, mas é hype, tá, ó, venha se juntar os protetores de Rune Midgard, caralho, Arcaic Teres of Sarina, beleza, esse foi o primeiro vídeo, né, aqui a gente tem o meu link, né, aqui, ó, Friend Code, que é IGRETS, pra me ajudar aí, você se registra a ver esse link, e você terão também alguns códigos, quem sabe alguma parada assim, que o ADM vai recompensar, provavelmente, e vai me dar uma moral, né, com eles, porque eu vou trazer vocês aí pra registrar, aqui você clica em registrar, ó, bota aí, ó, login, senha, nome, e-mail, né, tudo bonitinho, pra quando sair o lançamento global, você ter o seu esqueminha, tá ligado, aqui a gente tem outro vídeo, aqui, vamos dar uma olhada, é do RAG também, outro vídeo, é o, esse aqui vai ser o vídeo mais curto, a gente pode ver aqui a customização do personagem, string, agilidade, blá, 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 os equipamentos, ó como tá bonitinho as coisinhas, cadê, ó, mexe as skills, né, aqui deve ser, skills, setupzinho bonitinho, pô, pior que eu tô hypado pra jogar esse jogo, eu acho muito fofinho esse gráfico, cara, caralho, ué, ok, aqui, ó, ó, que isso, tá mostrando como vai ser, e isso aqui, lembrando, né, galera, opa, tem, é, tem os emotes, ele é de anime, cara, tem os emotes de anime aí, legal, eles também refizeram a história, eu joguei um pouco do beta, né, e eu, o diálogo tá bem, tá bem engraçadinho, cara, vocês vão dar risada, se vocês lerem o que tá escrito, vocês vão dar risada, tá ligado, ok, né, ok, tá aí, o servidor, o servidor vai ser completamente BR, BR, né, então, pra quem tá perguntando, vai ter lag ou não, provavelmente não terá lag, vai ser dedicado BR aí, vai ser tudo em PT-BR, né, obviamente, tá aí, né, a mulher, aqui é a parte do trailer, né, eu acho, tá aí, ó, caralho, o que é isso, tá meio estranho, né, ah, entendi, o cara tá com um boné, ah, não, é cabelo, é uma mulher, eu tava, caralho, o que é aquilo, o cabelo tá, ué, o que é isso, a mudança de weather system, então, aquilo tava de noite e agora tá de dia, é isso, ou eu tô doido, acho que é, doideira, mudou até a cor do cabelo, ou eu tô doido, ah, é, barra, barra raining, ah, agora tá chovendo também, da hora, da hora, ok, ok, é isso, ó, da hora, né, tem mais o que aí pra mostrar, é isso, por enquanto é só isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês, então, esse aí, ó, Arcaic Teres of Sarina, é um servidor novo aí de rag, BR, que veio pra inovar o mundo da, se você joga rag na rock, tá puto com o seu servidor, é bom dar uma chance, é esse aí que tá saindo, né, tá aí, aqui, ó, Arcaic Teres of Sarina, aproveita, se inscreve aqui, né, no bichinho deles, eu já deixei o meu like, comentei aqui, ó, vai ser hype, hein, vai ser estouro, se for estouro, vai ser bom, porque eu tô sendo, um dos pre, como é que fala, um dos caras do, da época primordial aí, que tá divulgando esse jogo, então, espero que seja hype, eu vou jogar na minha live, né, espero que vocês gostem também, lembrando, né, é, que também existe Ragnarok Mobile, e sairá também, então, se você jogar mobile, e tá, pô, cara, mas o meu PC não vai rodar isso, não tem o PC, se preocupa não, que também terá o rag mobile, e esse aqui é o Ragnarok de PC, pra galera aí que gosta, tá aí, logo, ainda em janeiro, né, nesse mês vai ser lançado o Global, e o Beto provavelmente, é, já já, né, então é isso, valeu, tamo junto.